Olha, a nossa equipe de reportagem veio até o 15º Batalhão de Polícia Militar aqui na cidade de Bacabau. A gente veio conversar com o Comandante Major Berredo sobre a prisão de um indivíduo lá na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Segundo as informações que chegou até a nossa equipe de reportagem, é que uma equipe da Polícia Militar montada aí pelo Major Marcones interceptou um ônibus da empresa Guanabara, onde esse indivíduo, identificado como José Henrique, acabou sendo preso. A princípio, na abordagem dos policiais, ele deu um nome falso de Felipe. E segundo as informações que chegou até a nossa equipe de reportagem, esse indivíduo é um indivíduo de alta perigosidade e que já tem crimes de homicídio, é foragido da Justiça do Estado do Ceará. Então, um trabalho conjunto com a Polícia do Estado do Ceará, a Polícia aqui do Estado do Maranhão, conseguiram interceptar esse ônibus da empresa Guanabara e efetuar a prisão do mesmo. Ele foi apresentado logo em seguida aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bacabau e agora está à disposição da autoridade policial. Mas, nesse momento, eu vou entrar aqui e nós vamos conversar com o Major Berredo, ele que vai dar maiores detalhes sobre essa prisão. Na verdade, amigo, ele estava dentro de um ônibus, né? Interestadual, né? Eu queria frisar o detalhe que ele entrou de forma irregular nesse ônibus, né? Ele não comprou passagem, né? Ele pagou direto ao motorista, né? Então, isso dificultou bastante aí o trabalho da polícia, né? Então, foi um informe da Polícia Civil do Ceará, juntamente com a Delegacia Regional e o 15º Batalhão, né? E os batalhões do entorno, sobre a possibilidade desse indivíduo ter embarcado em alguma das localidades, em alguns ônibus que passariam aqui pela região, né? Então, baseado nessas informações, foram feitas campanas ali na região de Alto Alegre, né? E o ônibus, possivelmente, foi interceptado, né? Então, após a checagem de todos os passageiros, né? Para saber qual desses que batia as características com o indivíduo, né? Foi constatado esse indivíduo que não tinha passagem, né? Que, de certa forma, as informações que ele passava, ele entrou em contradição, né? Mas o interessante também é ressaltar que ele tinha uma identidade em nome de outra pessoa, tinha certidão de nascimento em nome de outra pessoa e estava se passando por outro, né? Por esse outro indivíduo. Então, graças à entrevista dos policiais militares que estavam no local, né? Inclusive, o Major Marconi estava à frente das guarnições, a perspicácia de entrevistar indivíduo por indivíduo suspeito, checar as informações, né? Graças a esse tipo de perspicácia, de sagacidade, que realmente foi possível esse indivíduo ser preso, né? Com as informações que a Polícia Militar recebeu sobre a vida pregressa desse indivíduo? Que é um indivíduo com três mandatos de prisão em aberto, né? Que ele estaria passando na região, né? E o interessante ressaltar desses mandatos é que tem envolvimento em assalto a banco e homicídio, né? Então, é um rapaz de 28 anos, mas com uma vasta ficha criminal, né? E um nível de periclosidade, né? Por conta das pessoas que ele se envolve, as quadrilhas, né? De alta periclosidade, né? Então, é graças a esse trabalho conjunto, né? Das forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, de Bacabal, né? Do Regional, Polícia Civil do Ceará, né? E dos batalhões em torno, foi possível fazer uma prisão importante dessa, né? Então, muito importante o trabalho dos policiais que estavam à frente dessa operação, Haja vista que esse elemento é um elemento perigoso E a Polícia Militar conseguiu interceptar por volta, já na madrugada, né? Que isso é muito difícil Então, um trabalho excelente da Polícia Militar E vale ressaltar que quando chegam as informações, o trabalho é feito, né, comandante? Com certeza Nós procuramos checar todas as informações que chegam na nossa central de operações Só que essa informação de ontem, né? Ela já teve um tratamento de inteligência por parte da Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil do Maranhão, né? Delegacia Regional E, em apoio à Polícia Militar, foi fazer essas campanas, né? Então, um resultado muito positivo quando as forças policiais, né? Trabalham em conjunto com informação de inteligência Então, um resultado muito positivo Após a prisão dele, quais os tramites que a polícia tomou? Ele foi encaminhado para o Ceará? Onde que ele se encontra nesse momento? Ele está preso, sob custódia da Polícia Civil, né? A Polícia Militar já se botou à disposição para fazer escolta desse indivíduo Devidamente para o presídio, né? E ele está à disposição da Justiça, né? Da Polícia Civil e, possivelmente, na sequência da Justiça E aí Tchau, tchau.